Fala galera, aqui é o Franz Rocha e vim aqui para dar um recado rápido, que depois do recado tem um passinho para vocês aí. Eu vim apresentar aqui o nosso curso 80 passos de samba de gafieira, desde o nível 0 até o nível avançado, né? Como é que funciona esse curso? A gente tem esse formato por DVD, cada volume desse aqui tem 10 figuras, passo a passo, com mais de uma hora de aula, né? Mais de uma hora de curso, né? De dança. O que é a novidade agora? A novidade é que todo esse conteúdo agora você pode ter na sua casa em apenas um clique. A gente transformou tudo isso em online, então você pode estar comprando agora o curso por um precinho bem barato. Eu te mando um link, você paga, pode ser parcelado do jeito que você quiser, a gente faz um bem bolado para você. E aí eu te mando um link, você aperta esse link e já vai sair o curso completo. É claro que você não precisa comprar o curso inteiro agora se você não estiver podendo. Você pode comprar só os 10 primeiros passos, cada conteúdo desse DVD é um curso, né? Então aqui a gente tem 5 cursos de samba de gafieira tradicional e aqui mais 3 de samba especial. São 80 passos que agora você pode ter na sua casa, tanto por DVD ou por curso online, na hora você já pode estar treinando, tá bom? Então esse é um recadinho que eu tenho para dar para vocês. Não esqueçam de dar um like aí, se inscrever no canal e agora tem um passo para vocês aí, ó. Vai lá! E aí Primeiro Você vai lançar a bela, ó. Um, dois, primeiro na cinturinha. E aí Um, dois, ó. Três, já está pronto por outro. Beleza? Agora, de vez, certo? Segunda, vai sair com o balanço. Um, dois, segue dele. Meu corpo já está muito pesado. E um, dois, chama para o balanço. Beleza. O terceiro. Um, dois, três. É muito diferente, ó. Um, dois, três. Entra a letra. Traga a dama. Um, dois, três. Traga de lado. Um, dois, três. Aqui pode se abaixar o oracional, tá vendo? Um, dois, três. Beleza? Ou quatro, pegando assim para o guarda da dama. Um, dois, três. Um, dois, ó. Cinturinha. Traga. Um, dois, as pontas. Quantas vezes quiser. Então, ó. Tempo. Então, agora temos o tempo de passada. Então, vocês podem treinar. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui eu posso sair de baixo e de baixo. Não é bom. Se for prazo, ó. Um, dois, três. Dois, retorno. Você tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Um. Esse é o mesmo que eu vou fazer aqui, ó. Esse é o que eu faço aqui, ó. Um, dois, vai ter que ter. E a perna olha pra ele, tá vendo? Dois, retorno.